Jorge Pires, mais conhecido como Pires da Refrigeração, morador do bairro Maria das Graças em Colatina há mais de 15 anos. Ele está desaparecido desde quarta-feira, dia 23 de outubro, quando saiu de casa no início da noite. Segundo informações de familiares, ele saiu de carro e o automóvel foi encontrado no dia seguinte com a chave na ignição, perto da casa onde mora e do local onde trabalha, com o conceito de aparelhos de refrigeração, na Travessa Antônio Pagani. Jorge é pai de quatro filhos. Ana é ex-mulher de Jorge. Eles estão separados há cerca de um ano. O casal tem uma filha de 18 anos. Mesmo com a separação, eles tinham um certo contato, principalmente por telefone, e a preocupação dela é a mesma dos outros familiares. Segundo Ana, Jorge levava uma vida normal, no trabalho e entre amigos, mas há algum tempo passava por crises de depressão. Minha filha mandou uma mensagem para mim que ele foi visto na quarta-feira à noite por volta de 8h30 da noite. Ele saiu de casa de carro? Olha, pelo que ela disse, ele saiu de carro, porque ela viu ele entrando, saindo e ouviu o barulho do carro. E o carro já foi encontrado, né? É, o carro foi encontrado e estava aberto e com a chave na ignição. Essa situação aí do desaparecimento do Jorge já foi passada para a polícia? Sim, já entramos com a polícia na quinta-feira e eles já estão fazendo a busca, né, da pessoa, do Jorge. Bom, como é que era o dia a dia do Jorge? Junto com os amigos, os vizinhos, a questão também do seu trabalho, ele trabalhava em casa com refrigeração? É, a rotina dele era bem normal. Ele tinha muitos amigos e ele trabalhava todos os dias, né, até por volta de 19h30 da noite, subia, geralmente todos os dias a mesma coisa e não saía, né, se saísse ele falava onde ia e com relação ao trabalho dele, funcionava normal, né, a oficina lá no térreo e normalmente não tinha problemas, né, de depressão. Esse período dura em média dois anos, né, e ele veio se agravando agora no final. Fica então registrado o apelo a todas as pessoas que tiverem alguma informação do senhor Jorge Pires, de 72 anos, conhecido como Pires da Refrigeração. Qualquer informação pode ser passada através dos seguintes telefones, 9 9975-7959 ou 9 9779-0656-DDD27. Olha, a gente pede para as pessoas, né, se tiver alguma informação que venha nos ajudar a encontrar, que ligue imediatamente. E aquelas pessoas que só querem saber o que aconteceu, espera um pouco, porque, assim, é bom que o nosso telefone fique desocupado, para que a gente possa receber as informações concretas, né, que vão nos ajudar a encontrar a pessoa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.